Boa pessoal, sejam bem vindos aqui a Shipper113 e hoje estou com The Simpsons Hit and Run. Um jogo... um jogo de 2013 sim é um bocado antigo mas sabem o que é que é? Eu também gosto de jogos antigos. Vamos experimentar. Isto segundo o Kali é muito parecido com a jogabilidade de GTA. Vamos ver como é que é isto. E esta não é poesia para qualquer pessoa. Que sabemos de. Uma vez que o Fuzz Cola é feito apenas com os mais caros e água. Plus, tem um ingrediente especial que é muito quente para a FDA. Ei! Isso vai te dar o que vai e ir. Precisa fazer tudo o que tem que fazer. Prova-se, novo e melhorado, Fuzz Cola! Cola. Deve ter Fuzz Cola. Boa pessoal, eu gosto de Simpsons. Eu jogo Simpsons no telemóvel. Agora, pronto, estou a jogar Simpsons no PC. Eu gosto de Simpsons e nunca perdi um episódio. Vamos lá, tenho grandes expectativas. Apesar do jogo ser antigo, tenho grandes expectativas para o jogo. Esperando, esperando, esperando. Ok, eu vou cortar a parte do loading até já pessoal. Ok pessoal, estamos aqui de novo. Portanto, como está ali o dinamite perto, penso que já esteja. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boom. Ok, pronto. Ok, pronto. Ok, sim, Desable tutorial. Ok, ok. Homem, alguém comeu todo o deserto na casa. Eu preciso de você ir para o restaurante e pegar algum daquele ice cream com as miniaturas pés dentro. Ah, deve ter sido um dos nossos filhos. Provavelmente Milhouse. Ah, estes Homem are sempre a mesma coisa. Bem pessoal, isto vai ser em princípio uma nova série. Portanto, eu quero que vocês me digam. Digam se querem continuar ou não esta série. E basicamente vai começar a ser assim. Ok, depois vejo as legendas. Eu depois pego as legendas. Ah, sei. Então agora temos que ir ao Piki Market. Não é? Como vêem. Um instante parecido. Olha, atrapalhei um puto. Onde eu tornei-se para o meio da estrada? Caraças. Ok, é ali. Cenas. Se deitar. Ei Apu. Dime mehr coles e eu preciso frecuendo ecológio. Um pincel com as miniaturas. O que aconteceu com as miniaturas com as miniaturas Miniaturas que a ende ouro isa acima aตázela? Crepe em prov�� a comer. Não me lembro da da outra coisa muito boa. MoMo morou. RISA Deот marrom de Moro é. Resta marrom deília para começar a mecanagem. O amor é com o maior, esqueci-te. Mas eu não sou tão burro. Ou será que sou? Veremos. Agora tenho que ir para casa. Mas sim, tem algumas parcerias com o GTA. Segundo o que eu li, tem ali o radarzinho. O carro é o mesmo, os pratos dos carros não é o mesmo. Mas tá, tá bom o que é no jogo. Tudo bem! Não, vai falar com a tua mulher. Homie, a Lisa saiu para a escola sem um projeto de ciência. Você pode ir para ela? Não, eu tenho que. Você pode descer-a no caminho para o trabalho. E eu tenho que ir para o trabalho? Hum... Loading, loading. Isto é o que eu mais detesto num jogo, é a parte do loading. Demora tanto tempo. Sabe o que eu mais detesto num jogo, eu acho que eu não estou indo para o trabalho. Digo, eu tenho que ir para a escola, eu vou para a escola. Então eu vou para a escola. Now eu vou para a escola. E eu sou excelente. E eu vou para a escola. Aí eu vou para a escola. Uma corrida agora? Parece mais difícil do que é Eu tenho um muito bom motorista Obrigado por me trazer o meu modelo do sistema digestivo Ei! Onde está a briga? Fiquei hungry e... era uma fuga Era um modelo de clã Por favor, pai, a mãe chamou Ela diz que precisa falar com você em casa antes de ir para o trabalho Não! Oh, isso foi muito fácil Não, mas isto é engraçado Eu vou passar aqui por cima de uma pessoa As pessoas aqui são... Como é que eu ia dizer? São levadas pelo... pelo carro Digamos assim, a verdade Você deve correr! Pegue isto! Então... As casas não eram assim tão longe Ok, está aqui a casa Ok Bárjus deve estar lá dentro Vamos entrar em casa Bem fixe Homer, vá falar com o Ned Flanders Ele parece miffo E pio Por que eu? Eu sou o maior companheiro do mundo Eu mesmo tenho um pouco para esse efeito Exato Ok, vamos lá falar com o companheiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não estou a fã Homero, tanto de minha posições Descubriaram Eu me chamo a polícia para encontrar o culpito Culprito, hein? Meu pão, meu pão, meu pão, meu pão Meu pão, meu pão, meu pão Uma pão família Uma pão, até um inhalador Que tipo de pessoa Que tipo de pessoa Que faz isso? Oh, não Eu roubou toda a coisa da Flanders Pronto Eu acho que eu estou a sair daqui Ah, desculpe-me Eu acho que eu tenho que ir Ficar um pouco de cor Ficar um pouco de cor Ficar um pouco de cor Muito bom, desculpe Vamos lá Esta é a última missão que vamos fazer Que o vídeo de hoje vai ser Vou tentar fazer um vídeo pequeno Portanto Espero o vosso comentário Ainda não vou já acabar com o vídeo Faço só esta missão Deve ser rápido Ai, o carro está tão longe Consell-o Comro-lhe Semakin financial Ok, não preciso de sair do carro State for students O destino O destino O que é que acontece? O que é que acontece? Flander's cooler. Eu dou-me para Barney. Olha o Barney, Barney talvez. Ah, eu acho que é um minuto outro lado. Não, não, não... Ah, você lembra aquele cooler que eu te deu para o seu aniversário? Bem, Flander wants it back. Agora, o que eu vou usar para um toalete? Vamos lá. Olha lá para Barney, desculpa. Ok, está do outro lado. O que do diabo você estava pensando? Isto me faz lembrar um pouco do Crazy Taxi, não sei porquê. Quase feito. Agora eu preciso do Flander's estúpido de uma família estúpida. Vamos lá, vamos lá. Deve ser aqui. Oh, porra. Ok, o último. Agora, onde eu deixei o Barney estúpido de Inhaler? Duh! Ao top do Duff Truck. Tipo... F***ing logic. Ok, está ali. Agora, como é que eu vou lá para cima? Salto para cima do meu carro. Salto para aqui. Que é a confusão de imagem que está para aqui. Ok, muito melhor. Deve ser aqui antes que os policiais encontram a me sentindo por aqui e falar com a mesma. Eu não consegui! Eu não consegui! Cuidado! Desculpe! Flanders, olhe! Eu encontrei o que está perdido! Agora, sobre a recompensa! Obrigado, neighbor Rooney! Aqui está a sua recompensa! Uma oração do fã número 1 do Senhor! Nosso Pai no céu, abençoe esta fã nobre! Flanders estúpidos, conseguindo felicidade da religião! Nós somos o número 1! Nós somos o número 1! Bem pessoal, ficamos aqui! Espero que vocês tenham gostado! Deem um feedback nos comentários! Se gostarem, metam um like! O costume pessoal! Subscrevam-me para novas novidades! E pronto, é tudo só por hoje! Fiquem bem! Até ao próximo episódio!